Quando eu morro em você, eu sinto em você, a paz do Senhor Quando eu morro em você, eu sinto em você, a paz do Senhor Venha a paz com Deus em vão, venha a paz com Deus em vão Venha a paz com Deus, você é meu amigo, você é minha irmã Venha a paz com Deus em vão, venha a paz com Deus em vão Venha a paz com Deus em vão, venha a paz com Deus em vão Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Podem tomar vossos acertos e nós queremos nos cumprimentar a todos com a paz do Senhor A Bíblia Sagrada diz, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor Alguém pode que esteja se perguntando, mas como a casa do Senhor Um lugar improvisado, um lugar tão simples Mas a Bíblia Sagrada fala que o Deus vivo, aquele que criou o céu e a terra Aquele que enviou o seu único filho a este mundo Para buscar e salvar o homem que estava perdido Ele não habita em templos construídos pela mão humana Mas ele habita no meio de um povo que o adora em espírito e em verdade Jesus quando estava para voltar ao céu Viu os seus discípulos preocupados E ele disse, não estejais preocupados Porque eu estou sempre convosco Até o final dos séculos Onde dois ou mais se reunirem Exclusivamente em meu nome Ali eu estou em vosso meio Aleluia, vamos ouvir Irmão Jonas e em seguida irmã Miriam Louvando cada um com o seu hino O nome do Senhor Este Deus que fez os céus e a terra Ele está em nosso meio Por isso que no meio do povo que vive o verdadeiro Evangelho Você vê Jesus se manifestando Operando milagre, transformando vidas Libertando pessoas Porque Ele é Deus vivo e permanece o mesmo Glória a Deus 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 A merda em sua história ficou Glória a Deus Glória a Deus Que no tempo gritava, eis-me aquele meu mais mola, na porta formosa e rio da mata. Há muito tempo ele a mim estava, esperando alguém. Que lhe desse uma esmola, um bocado, uma moeda, um bom pé. Que esperança tem, o homem que nasceu a confiar. Que esperança tem, que esperança tem. Um aleijado que se quer, e os pés no chão, esperança tem. Que esperança tem, se desde o ventre é esse o seu destino. Se não, uma moeda, um favor de alguém. Glória a Deus! Glória a Deus! Que esperança tem, que esperança tem. Sabe o que aconteceu, um paralímpico campeão. Que esperança tem, que esperança tem, que esperança tem. Que esperança tem, que esperança tem. Que esperança tem, que esperança tem, que esperança tem. Que esperança tem, que esperança tem, que esperança tem. Que esperança tem, que esperança tem, que esperança tem. Que esperança tem, que esperança tem, que esperança tem. Que esperança tem, que esperança tem, que esperança tem. 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 Neste lugar 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 Você se sente tão pequeno Nesse vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz a pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amado Porque a dor é exceção Aonde o grande pirado pequeno Chegou lá se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que o degrau Se sobe retalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse mal escuro Que Deus é você, você virá Você pode se sentir tão pequeno Mas seu Deus é grande pra te levantar Deus vai pra dar Anunciar em alta vó pro universo Esse novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu da dor e matou Dentro de um bar escuro e viu Pensou na terra de gigante Esse desafio foi provado e aprovado Agora é só vitória 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 Acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou, a luta foi embora Agora é só vitória Graças a Deus, aleluia A paz do Senhor, igreja Agora é só vitória Você já aceitou Jesus Jesus já está ao teu lado A luta foi embora, agora é só vitória Amém? Aleluia Que o rei dos reis agora está ao teu lado Agora a luta acabou, agora é só vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mas tem uma coisa Deus prova quem ele ama Deus prova quem ele ama Aleluia E o deserto? O deserto vem para aquele que Deus tem plano na sua vida Aleluia Eu passei os quatro anos de deserto De 2000 a 2004 Quatro anos no deserto Mas agora é só vitória Oh, aleluia Deus falou comigo sete vezes no deserto Seis profecias iguais Seis profecias iguais E uma diferente Mas seis profecias em lugares diferentes Profeta diferente Jesus disse para mim Meu servo, meu servo Eis que eu estou te provando Porque eu te amo Porque eu te amo E uma grande obra Eu tenho na tua vida Minha obra missionária Aleluia Morando numa casa de 528 metros quadrados Pastor Antônio, eu achei que ia passar fome Oh Jesus Perdi cartão de crédito Talão de cheque Meu Jesus amado Perdi e vendi o carro da esposa Quando sobrou o carro para me viajar Eu capotei aquele carro Fiquei com as quatro rodas para cima Aleluia E o carro não tinha seguro Eu disse, meu Deus E agora? Ele providenciou um outro carro para mim Para me continuar trabalhando E ele falando comigo E falando comigo Quatro anos Jesus Aleluia Dizendo a Deus Que é eu que te provo Oh, Deus nunca vai usar alguém Sem antes prová-lo José Treze anos e meio Depois que foi vendido Como escravo Aleluia Davi Depois que foi ungido Rei de Israel Até Em terra estranha Teve que viver um ano e meio Fugindo do rei Saúl Aleluia Irmãos Se você quer ser usado por Deus Pague o preço Pague o preço Vocês pensam que o pastor Antônio Franco Todo bonitão assim Chegou assim Caiu de paraquedas Se nós for ver o testemunho desse homem Esses homens pagaram o preço Aleluia Para hoje Estão aqui Outros pastores Aqui de Criciúma também Aleluia É Deus Trabalhando Na vida do homem Oh, aleluia Mas Deus Tem o seu tempo Determinado Para todas as coisas Amém? Amém Aleluia Quero fazer os agradecimentos Agradecer primeiramente A Deus Por estarmos aqui Aleluia O irmão Eli Dirigente aqui Dirigente do Santa Bárbara Muito obrigado Querido Pela liberdade Que você tem nos dado Nesses três dias A tua congregação Maravilhosamente Nos recebeu aqui Quero agradecer o conjunto El Shaddai Benção de Deus Leve um abraço Para o nosso querido Pastor Roberto Albertini Nosso coordenador Ele é o coordenador Da tenda Ele Ele é o nosso chefe Também A tenda é um braço Da missão Querido A tenda é a missão Em Criciúma Essa tenda foi comprada Com ofertinha Da missão Amém? Aleluia Leva o nosso abraço Para ele E a gente está muito feliz Por vocês estarem conosco Aqui Maravilha de Deus Continue Sempre Louvando ao Senhor Fazendo a obra de Deus Irmão Fátima Nossa cantora Que faz parte Da equipe Que está sempre conosco Irmão Gil Irmão Carine Irmão Fabinho Irmão Mário Que esteve aqui No sábado de manhã Juntamente com Irmão João Irmão Idélcio Evangelizando Irmão Eli Todo o pessoal Da equipe de evangelismo Esteve aqui Os irmãos Foi uma bênção O evangelismo Eu quero agradecer A todos vocês Graças a Deus Só Deus pode pagar Aleluia Só Deus A obra de Deus É linda por isso Né querido Se alguém quiser Fazer a obra de Deus Sozinho Ele quebra a cara Quebra A obra de Deus É assim Você faz um pouquinho Eu faço um pouquinho Cada um de nós Fizemos um pouquinho Nem Jesus Ele já Chamou doze com ele Vem cá Doze E botou ao lado dele Né E já deu as instruções Para os doze E evangelizaram o mundo inteiro Logo depois dos doze Discípulos E profetas E né Foi uma bênção Então é isso Querido É uma bênção De Deus Pastor Antônio Franco Chega um pouquinho Aqui querido Chega um pouquinho Quem Está conhecendo O pastor Antônio Franco Hoje Levante a mão Essas pessoas aqui Tá bom Muito obrigado Obrigado querido Obrigado É o seguinte Esse é o nome de Deus E olha E essa madrugada Eu estava orando E Jesus falou comigo A esse respeito Vocês lembram Quando Jesus Pregava a palavra dele Ele pregava com autoridade Jesus falava a verdade Jesus Não passava a cabeça A mão na cabeça De cada um Não Não passava O homem de Deus Ele não passa a mão Na cabeça De ninguém Ele fala a verdade A verdade tem que ser dita Se tiver pecado escondido O Espírito Santo Revela E ele fala Esse é o homem de Deus Agora aquele Que não é o homem de Deus Passa a mão na cabecinha Ou acolhe teu pecado Mas o homem de Deus Não O homem de Deus Ele fala a verdade Ele fala aquilo Que o Espírito Santo De Deus manda As vezes ele até treve Nas bases Mas meu Deus Mas ele fala a verdade E não importa onde E a Bíblia diz assim Não vos conformeis Com este mundo Não vos conformeis Com este mundo Aleluia Fale a verdade Denuncie o pecado Pregue a palavra Genuína do Evangelho Essa é a tenda Dos milagres Ao ar livre Eu não tenho medo De falar a verdade Ao ar livre Em qualquer lugar Porque eu estou falando A sagrada escritura A palavra de Deus E o homem de Deus É assim O homem de Deus É isso Ele fala a verdade Ele fala a palavra De Deus Amém? Se você veio Se você veio Para ouvir a palavra Genuína do Evangelho A revelação do Espírito Santo Você está no lugar certo Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Nós vivemos em dias Queridos Vivemos em dias Que muitos lugares O homem de Deus Não pode entrar Muitas igrejas O homem de Deus Não pode pregar a palavra Não tem Eles não dão Liberdade Vocês acham que o pastor Antônio Franco Pega a palavra Em todas as igrejas? Não Não Eles não deixam Até na tenda Dos milagres Eu quis colocar ele Em certos lugares E não deixaram Não deixaram Porque ele fala a verdade É um homem de Deus Quantos podem glorificar O nome de Deus? Não falam a verdade Eu não dependo de nada Eu dependo de Jesus É Jesus que me sustenta É Deus que me guia Eu não dependo de homens O pastor Antônio Não depende de homens Ele depende do Senhor Jesus Cristo Aleluia Aleluia E na tenda do milagre Ele prega Porque ele fala a verdade E eu gosto da verdade Quem gosta da verdade Dê uma glória a Deus E fique de pé Fique de pé Oh dê uma glória a Deus Nós vamos ouvir o conjunto Louvar ao Senhor Vamos ouvir o conjunto Louvar ao Senhor Queridos Nós vamos levantar Uma grande oferta Eu não vou pedir nada Nós só precisamos de 200 reais Para fechar a conta Fechar a contabilidade Zero mata zero Eu só quero 200 reais Então os irmãos vão colaborar mais hoje Entende? Vão dar um pouquinho mais Para dar os 200 reais Para fechar Zero a zero Porque tem a despesa do frete Tem o convite Tem o almoço Dos irmãos que almoçaram aqui Tem o guarda Tem um monte de despesa O pastor Antônio Franco Não cobra nada não Para estar aqui Mas eu não posso deixar esse homem de Deus Vim lá da praia do rincão Lá da pedreira Três vezes aqui E não dar uma ofertinha boa Para ele Não posso dar uma ofertinha Michuruca Não, não, não Vocês lembram dessa palavra? Michuruca Essa palavra era lá Quando eu era criança Michuruca Michuruca Não, não Nós vamos dar uma oferta boa Com o pastor Antônio Amém? E essa oferta Depende de você Então você vai abrir a mão Porque é uma obra de Deus É obra missionária Estamos ganhando alma para Jesus Estamos evangelizando Estamos fazendo aquilo Que Jesus nos ordenou a fazer Amém? Amém Aleluia Conjunto Louve ao Senhor Aleluia Podem tomar vossos assentos Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fórmigo é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz Que é mais doce do que o bem E me tira dessa dor E me leva até o céu Já me fobe terremoto O leito forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz se arrangou Todas ordem as estrelas E ao mar os cheiros de mim Eu me sinto tão seguro Eu morro Eu morro altíssimo Não há demônio 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 aqueles que creem é pura, aleluia irmão Fátima, venha louvar o Senhor com dois dos seus hinos em seguida já estaremos ouvindo a palavra de Deus pelo pastor Antônio Franco aleluia saúdo a todos com a paz Senhor Jesus, amém aleluia eu quero dizer pra você que um dia já fez parte desta família que andou nos caminhos de Cristo Jesus e infelizmente hoje se encontra afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer que está aqui Jesus de braços abertos te esperando com muito amor tudo isso foi providenciado exclusivamente por amor a você, a tua alma aproveita que a porta ainda está aberta Jesus te chama, amém aleluia então vamos louvar o Senhor oh aleluia Jesus oh aleluia Jesus oh aleluia Jesus Jesus, glorificado com tanta emoção. De repente foi vencido pelos laços, e o grande amor de Deus se esqueceu. Sei que você chora triste e amargurado, seu primeiro amor morreu. Volta de pressa, de pressa, você pode ver. Que Jesus te ama, te ama, espere com você. Volta de pressa, de pressa, você pode ver. Que Jesus te ama, te ama, espere com você. Foi saindo do seu povo a procurar o que nunca perdeu. Nem ao menos despediu-se sem falar, você desapareceu. Hoje você é uma ovelha desgarrada, tá ferido e sangrando o coração. Mais um bom pastor, te ama e te chama, estende a sua mão. Aleluia! Volta de pressa, de pressa, você pode ver. Que Jesus te ama, te ama, espere com você. Volta de pressa, de pressa, você pode ver. Que Jesus te ama, espere com você. Que Jesus te ama, te ama, espere com você. Quantas vezes eu até tentei falar, você nem me ouvi. Quantas vezes eu até tentei falar, você nem me ouvi. Que Jesus te ama, espere com você. Que Jesus te ama, espere com você. Que Jesus te ama, te ama, espere com você. Volta de pressa, de pressa, você pode ver. Que Jesus te ama, te ama, espere com você. É hoje, é hoje o momento especial que Deus preparou para que você tenha um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Nosso Deus merece toda honra, toda glória e todo louvor. Não há outro Deus a ser adorado. Muitos já perderam o alvo e estão se...